O que a gente tem que entender é que um funil de vendas não é um método mágico. Como assim, Conrado, um método mágico? Um funil de vendas não é uma coisa assim, ó, faça anúncio desse jeito, jogue pro WhatsApp desse jeito, aí você atende com esse script e aí você vai começar a ganhar dinheiro que nem louco. Não, não é isso. Não funciona assim em lugar nenhum. Se alguém falou isso pra você, te enganaram. Não existe isso. Por quê? Porque cada empresa é um jogo diferente. Praticamente a mesma empresa, entre aspas, tem contextos diferentes. Então não dá pra você achar que uma fórmula vai resolver os problemas de todas as empresas. O que eu quero que você aprenda, que você tenha raciocínio crítico, é você desenvolver a partir de uma base a sua própria fórmula. Lógico que não é do nada. Existem as boas práticas, existe a base, existe uma base sólida aqui. A partir dessa base, aí sim você vai desenvolver a sua fórmula. E qual é a base, Conrado? A base é saber quais são os seus processos, mapear os processos, saber quais são os indicadores, você mapear os números desse processo, colocar uma meta, saber quais são as pessoas que vão executar aquela meta, quais as ferramentas que você vai usar, quais são os tipos de processos diferentes já validados, pra você colocar um processo, ir melhorando ele de acordo com a sua empresa, com o seu resultado, com os seus indicadores. Se você não tem os números do seu negócio, se você não tem os números do seu negócio, você tem apenas uma forte opinião. Como assim, Conrado? Porque se você não tem os números do seu negócio, você tem apenas uma forte opinião. Como assim, Conrado? Porque, por exemplo, você chega e fala o seguinte, ah, vamos dar um desconto de 10% no aniversário da empresa. Eu atendi agora um cliente na consultoria, a gente tem uma consultoria, tá? Então, eu vou falar de muitos cases, inclusive, aqui dos clientes da consultoria, porque são cases que eu conheço os números profundamente. Então, eu atendi agora um cliente da consultoria que ele falou o seguinte, Conrado, a gente resolveu dar no aniversário da empresa 10% de desconto, 10% de desconto para todo mundo, na empresa inteira. Eu falei, tá, mas espera aí, não faz sentido isso, porque você tem produtos que a tua margem é de 50%, só que tem produto que a tua margem é de 5%. Tem produto ou serviço que a tua margem é de 100%. Você dobra o preço. Então, não sei, 50%, vai. Então, não faz sentido, não faz sentido você dar 10% de desconto em tudo. Você tem que dar 10% de desconto, se é que você vai dar desconto, porque eu sou bem contra desconto, mas depois eu falo sobre isso, nos produtos de bolinha vermelha, sei lá. Então, todos os produtos que tiver bolinha vermelha têm 10% de desconto. Ah, deixa eu ver os produtos de bolinha vermelha e tal. Por quê? Porque ali você sabe que você tem margem para dar os 10% de desconto. Então, isso é estratégia, tá? A gente vai falar muito de estratégia aqui. Quando você tem os números do seu negócio, você sabe onde que você está tendo prejuízo e onde que você está tendo lucro. E aí, o que você vai fazer? Isso é melhoria contínua. Isso é melhoria contínua. Você vai investir mais onde você está tendo lucro e você vai retirar investimento de onde você está tendo prejuízo. Ou seja, você não vai colocar energia onde você está tendo prejuízo. Você não vai colocar energia ali, você vai tirar a energia dali. E é o passo que você vai pegar essa energia e você vai colocar naqueles produtos ou serviços onde você está tendo lucro. Porque daí você aumenta o seu lucro e diminui o seu prejuízo ou os produtos que têm baixa margem. Entendeu isso? Então, com isso daí, você vai melhorando continuamente o seu negócio a partir da observação dos seus indicadores. Eu vou falar muito disso aqui. São os indicadores que trazem o dinheiro. Porque você lê onde você, de fato, tem lucro e onde você, de fato, tem baixo lucro ou prejuízo. Ok? Por isso que se você não tem os números no seu negócio, você tem apenas uma forte opinião. É uma opinião? É um achismo? Ah, eu acho que vai funcionar. Tá, mãe. De onde você tirou essa ideia? Que opinião foi? De onde você tirou essa opinião? Ah, da minha cabeça. Isso, da sua cabeça. Não do mercado. Não dos números. Ok? Então, se você não tem os números, você tem apenas uma forte opinião. E se você não tem processo, o processo é você. Então, o que é o funil de vendas? O funil de vendas é um processo. É um processo. Um processo. Você sabe qual o segredo das empresas como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página, desse vídeo, para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clique no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá.